Sente-se em uma posição confortável para você, seja em uma cadeira, no sofá, no chão ou na cama. Repouse suas mãos sobre os coelhos e vá girando o seu corpo, encontrando a posição em que você não está mais relaxado. Uma meditação guiada para relaxar. Agora, desligue profundamente e pente o ar em grande saída de suas raízes. Desligue profundamente e pente o ar em grande saída de suas raízes. Esse é o seu momento e a única coisa que você não achar é entregar. Agora, procure visualizar o seu imaginante no centro do seu peito, corporado. Veja como ela aparece na sua mente. Pode ser uma grande bola de luz, uma mandala, uma estrela de várias pontas. Use a sua imaginação e visualize da maneira que você mais gostar. Se tiver dificuldades em visualizar, não se preocupe. Imagine como puder e permita-se simplesmente relaxar. Se sentir que pode ajudar, coloque suas mãos sobre o peito aos coelhos. Essa estrela vai ganhando mais energia e tomando mais força. E ela começa a irradiar sua luz. Se sentir que pode ajudar, coloque seu corpo. Amém. Amém.